Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazendo pra vocês mais um vídeo de Far Cry 3. Hoje estamos aqui na Docas de Valsa, que é logo à esquerda aí do último acampamento que nós tomamos. Como vocês podem ver, eu estou com um sniper, mas também estou com um arco. E como isso, galera, basta apenas vir aqui em criação e aqui em coldres. Coldres de arma, eu fiz o primeiro, que era necessário aí um tipo de pele, o outro já necessário outro tipo de pele. E o terceiro está me pedindo pele de tubarão. As peles não são difíceis, galera, como eu já havia dito no vídeo anterior. Basta apenas você demarcar onde o inimigo está. O inimigo não, perdão, os animais estão, pra que você possa ir lá e matá-lo, beleza? Deixa eu só marcar aqui. Onde estão os inimigos e eu quero mostrar pra vocês algumas habilidades que eu irei pegar nesse vídeo. Temos ali um casuar preso. Vamos tentar libertar ele aí pra que ele faça uma algazarra lá também. Aqui nas habilidades, galera. Deixa eu só mostrar pra vocês primeiro que eu fiz aqui 11 missões das missões principais pra abrir algumas habilidades. Isso significa que se você fizer todas as missões principais primeiro, pra depois vir tomar os acampamentos, obviamente ficará mais fácil pra que você tome o acampamento. O primeiro que eu vou pegar aí é um traço de vida extra. O segundo é esse nocaute múltiplo, que assim eu chamo, que ele mata até 3 pessoas em sequência, beleza? Aqui também vou pegar esse nocaute com arremesso de faca, que após matar um inimigo e outro estiver na sua visão, você consegue arremessar uma faca e matá-lo. Também peguei esse daqui, nocaute de espólios, que nada mais é de quando você mata seu inimigo, você já pega todos os itens do corpo dele e não precisa ficar segurando o X aí. E o essencial aqui que eu queria era essa corrida na selva, que é o movimento mais rapidamente abaixado, galera. Como vocês podem ver, ele já dá uma impressão de estar correndo, mas ele está abaixado. O que eu vou fazer aqui primeiro vai ser executar o cachorro. Não pegou o tiro, que mentira. Agora pegou. Eu vou trocar aqui pro meu arco, hiper mega master assassino. Não vamos deixar ser notados. Enquanto isso, eles estão preocupados ali, procurando quem matou o cachorro. E eu vou ali desarmar o alarme, galera. Já tem um ali nos esperando. Temos o arco aqui, mega master. Vocês podem ver, estão todos ali meio que moscando agora. Aqui eu matei o cachorro. O que que vai acontecer aqui? Vou soltar ali o casuar. Vou chamar a atenção dos inimigos ali pro casuar. Apertei o botão errado, quase fui detectado. O casuar agora está ali fazendo sua festa. Eu vou tentar pegar os inimigos por trás agora. Aqui eu fui detectado. Fiz o... Em sequência ali os kills. Porém, galera. Mesmo aqui eu sendo detectado ou não, o número de XP seria o mesmo. 550. Eu fiz essa quest aqui várias vezes pra tentar... Ver se mudava o número de XP que eu ganharia. Porém, não ganha. Mesmo eu sendo detectado ou não, o número de XP é o mesmo. Só diminui se o alarme ali for suado, ok? Outra dica que eu quero dar pra vocês aqui é fazer essas quests aqui, galera. Se vocês querem mais dinheiro. Ok? É um dinheiro extra. Nossa, muito bom mesmo fazer pra ganhar dinheiro extra aí no jogo. E também uns pontos de exclamação. Vamos entrar aqui. Eu quero comprar munição. Aqui temos munição e temos sangue. Mas eu quero munição de rifle. E sempre que você for comprar munição, galera. Se você vir aqui no primeiro, recarregar o inventário. Você vai ter 20% de desconto aí no que você for comprar. E todos os itens que não forem pele de animais e plantas, você guarda aí. Você não vende. A não ser que as peles de animais você já tenha feito todas as bolsas aí e não sejam mais necessárias pra vocês. Beleza? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de avaliar. Dando aquele joinha. Se gostou mais ainda, adicione seus favoritos. Compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda na divulgação do vídeo. Eu fico muito feliz e agradecido com isso, galera. Se você está vendo o vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se pra acompanhar os próximos vídeos de Far Cry. E também da Dunguard, galera. É isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo.